Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu vim aqui falar tudo que eu achei de novo Diva Esplêndida, gente, esse bonitinho aqui, ó Já fiz as primeiras impressões dele, gostei muito Já falei que ele lembra muito o Lave Torre Intense Não volto atrás porque se parece simples, por isso que eu falei, não compre ele Se você já tem um Lave Torre Intense, porém, gente, isso aqui não é o mau perfume Longe disso, perfumar, isso aí da Eudoric, vale muito a pena conhecer Caso você não tenha o Lave Torre Intense, certo? Mas antes de falar tudo sobre ele, inscreva-se no canal Inscreva-se no super like para ajudar e compartilhe o vídeo que ajuda muito, beleza? Então, gente, ó, caixinha dele simplesinha e tudo mais Vai vir para o Dia das Mães aí É um perfumaço aí, um perfumão da Eudoric Que, sinceramente, vale muito a pena conhecer, sim, sabe? Aqui, ó, Eudoric mudou o frasco, repaginou o frasco, né? Tá bem bonito o frasco, um frasco vermelhão desse Que lindo, tem na coleção, principalmente E, assim, se você gosta de perfumes florais Aqueles florais mais opulentos, mais floralzão, sabe? Adocicado, principalmente com frutas vermelhas Calda de framboesa Gente, é sensacional, vale muito a pena conhecer ele O Adoro fala assim, ó Uma fragrância esplêndida que traz a saída Brilhante e cheia de personalidade Da bergamota e da calda de framboesa Combinada com notas glamourosas da íris, cardênia e ilang-ilang Com um toque marcante e inconfundível da baunilha e do sandro Certo, gente? Então, como podemos ver aí na saída Ele tem calda de framboesa Bergamota Um buquê floral no corpo, né? De íris, cardênia e ilang-ilang E, no fundo, sandro e baunilha Bom, vamos experimentar aqui Gente, sinceramente, eu acho que a Eudora Arrasou aí na proposta para o Dia das Mães Porque diva esplêndida é simplesmente fantástico Principalmente para agradar mais as mulheres mais maturas Elas que gostam mais de florais Que não largam mão daquele adoscadinho da fragrância, tá? Eu acho ela bem adoscada Não é aquele adoscado de gourmand, pesado Geralmente que só baunilha, as coisas, não Por causa da calda de framboesa Dá todo o destaque na fragrância inteira Na saída você sente esse toque da bergamota Só que ela é em volta por essa calda de framboesa Que vai deixar essa saída bem frutal Vermelha, suculenta, tá? Sensual É isso que eu vejo na saída desse perfume É muito gostoso Gente, assim que sai essa saída muito rápida Eu consigo sentir um atalcado nele Não é aquele atalcado vintage, retro, de talco É um atalcado de flores mesmo Creio que a íris dá esse atalcado Entre essa evolução da saída para o corpo, certo? Porque no corpo, quem toma destaque para mim É a gardenia e o ilang-ilang aqui A gardenia é principalmente para dar esse floralzão na fragrância Mas eu acho que deve ter frutas vermelhas Com certeza Ou se não, essa calda de framboesa que está no topo dela Vai ficando mais envolvente, mais encorpada Que dá esse dulçor mais pela fragrância Então pense que numa fragrância floral Adocicada Só que não é aquele adocicado de baunilha, vamos dizer assim É um adocicado gourmand de vermelho mesmo De frutas vermelhas É isso que eu sinto no Divis Pente É simplesmente fantástico Gente, é muito gostoso É um perfumão muito gostoso Eu não acho ele versátil Tipo, é um perfume para você usar em momentos especiais Sem dúvida E também não acho ele compartilhável Porque eu acho ele super feminino É feminino, sensual, poderoso Certo? Então, Divis Pente é isso No fundo, ele começa a pegar um floral mais amadeirado Porém, a madeira de sândalo aqui Não deixa ele pesadão Sabe que ele é amadeirado, seco, pesadão? Não, gente O sândalo dá mais um conforto na fragrância E ela fica mais adocicada Daí sai essa parte um pouco Eu diria gourmand de frutas vermelhas Da calda de framboesa e tudo mais E fica mais adocicado da baunilha Daí que fica um pouquinho cremoso Certo? Então é isso É um perfume sensacional Simplesmente arrasou na proposta Para o Dia das Mães com certeza Certo? Projeção mais ou menos uma hora E a fixação sete horas depois Consegui sentir na pele Rentinho a pele Então é um perfume que vai ficar com você Eu acho que não vai incomodar ninguém Porém, usar em termos de calor não dá Certo? Fantástico Eudora arrasou Mas, gente Ele pra mim lembra muito sim É muito semelhante Que se você colocar um no braço E o outro no outro braço Você vai falar que é praticamente O mesmo perfume Que é o Lave Torre Intense Então se você tem o Lave Torre Intense Eu acho desnecessário Comprar o Diver Esplêndido Certo? Agora, se você não tem o Lave Torre Intense Que todo mundo sabe que ele é mais caro E gostou dele No caso Então mostra o gostão dele Compre o Diver Esplêndido Que vai te satisfazer Com certeza Porque esse aqui não deixa a desejar em nada Sinceramente Vale muito a pena Certo? Lá na Shopee tem um preço sensacional Gente O preço de lançamento dele Está com desconto também Então vale a pena conhecer Já conheceu? Deixa antes de comentário Quero saber que vocês acharam de novo Diver Esplêndido Então Eu achei lindo Maravilhoso E delicioso Deixa o like no vídeo E curtir Se ainda não me segue no Instagram Vou deixar aqui no box de informação É Silso Santos E The Line Oficial Segue lá E até a próxima então Tchau